E aí pessoal, esteja de mim em mais um vídeo que você sabe, eu já estou trazendo pra vocês o episódio da semifinal do evento 5 Wars All Stars E como vocês podem ver aí, a gente teve algumas mudanças no ranking, o Lucas passou a abrir aí, mas só no quesito de porcentagem Porque as estrelas continuam a mesa, 3% de diferença, mas aí ainda tem mais uma rodada E como vocês podem ver aí, a gente ganhou do clã Pain Inc, foi disputado até o final dessa guerra E a gente conseguiu a marca de 100% de ataques feitos E foi muito top pessoal, tá todo mundo de parabéns aí do BT Farm que atacou nessa guerra Porque, meu, 74 a 66 a gente conseguiu fazer 90 dos 90 ataques Então, todo mundo merece aí E o evento, a gente só tem mais uma rodada, né? A final, que vai ser essa sexta-feira Eu não sei se eu vou fazer alguma live, alguma coisa especial Se eu fizer, eu vou estar aviando pra vocês lá no meu grupo do Facebook e nos outros grupos também Então, fiquem ligados aí que se tiver alguma coisa especial, eu prometo aí que eu vou estar avisando E muita coisa pode acontecer ainda, né pessoal? Muitas viravoltas, por sinal Então, tipo, a gente tem uma rodada, mas, por exemplo Se o Lucas falha um ataque, a Priscila acerta outro, o Pedro acerta outro É, digamos que vai ter uma grande mudança no ranking Então, muita coisa pode acontecer E vamos aguardar aí E boa sorte pra todo mundo aí que tá participando E agora aí, vamos narrar os ataques aí A gente tem um ataque do Pedro, já tá acabando aí 59% Foi um ótimo ataque Ele usou a estratégia de balão com servos e lava rounds E mandou aí os heróis pra destruir o centro Já ensinei aí como que faz essa estratégia É bem simples mesmo Então, pra você aí que tá querendo atacar centro de vila level 10 Uma estratégia que eu recomendo muito mesmo É essa de balão com lava rounds Que ultimamente vem dando muito certo E muita gente ainda usando Agora, um ataque meu Eu vou estar fazendo a estratégia de go e whip Eu mando esses quebra-muros aí Mas a intenção não era destruir muros Se eu destruir esse muro também, tudo bem Mas a intenção principal mesmo era puxar esse castelo de clã Então eu ainda tenho 10 quebra-muros Que eu vou estar aí usando daqui a pouco Pra estar estourando esses muros Vocês viram aí que essa torre de mago aniquilou meus quebra-muros Então aí vocês tomem um cuidado especial com elas Eu sei que tá fazendo esse ataque com o Rui Então eu mando meu castelo de clã, meus golems e os magos atrás E agora eu vou começar a mandar os quebra-muros Pra estar abrindo espaço ali nos muros Mando ali embaixo Vou estar mandando ali em cima E agora na parte central E consigo aí abrir espaço nos três muros Com até que facilidade Eu chamei a atenção das torres dos magos e das armas com os golems Então eu não tive basicamente nenhuma dificuldade Então aí mando o fetiche de pulo Redireciono as torres pro centro Congelo ali as torres de inferno Que elas aí podem acabar com o seu ataque Caso elas não sejam congeladas com precisão e agilidade Então aí a rainha já tá indo pro centro Centro destruído Agora aí vamos ver se a gente consegue destruir as infernas com sucesso Rainha arqueira ali no clã também foi detonada Então aí ó Só mais um por cento e duas estrelas pessoal O ataque aí tá sendo conduzido sem nenhuma dificuldade Tem bastante tropa viva mesmo ainda Não vai, infelizmente aí não vai dar papo Possibilitando aí um cem por cento Porque não tem tanto mais tropa assim Então aí o ataque já vai acabando por aí mesmo Então sessenta e um por cento Acho que no setenta não chega Tem mais seis arqueiras e dois bárbaros aí Que vão tá sendo usados pra aumentar a destruição Toto final aí na vila Sessenta e um por cento Acho que dá pra chegar aí no sessenta e cinco Sessenta e seis E vamos ver aí Manda as arqueiras naquela parte de cima Ali nas áreas onde não é possível Digamos que elas serem atingidas pelas tropas E conseguem aí uns sessenta e cinco por cento Agora um ataque do Lucas Que tá aí no ranking dos anciões e membros Em primeiro lugar Na frente da Priscila Guerra Por três por cento de dano a mais Pessoal, muita coisa pode acontecer ainda Então o Lucas ainda não ganhou A Priscila também ainda não ganhou Então aguardem aí a próxima rodada Que vai ser a final Que promete ser muito emocionante E a gente vai ter o resultado aí De quem que vai ganhar Lembrando que o primeiro lugar Ganha 20 dólares em gema O segundo 10 dólares E o terceiro lugar É 5 dólares Lembrando que também Que co-leaders e o líder Não ganham gemas Então apesar de eu estar em primeiro lugar Eu não vou ganhar gema É só representativa aquilo lá E também vai ter um hangout aí comigo O ancião que ficar em primeiro lugar Vai ganhar um hangout Uma entrevista aí comigo E vai ser muito legal Claro que se a pessoa não quiser Participar do hangout Eu vou entender perfeitamente E a gente faz com quem ficou abaixo dela Mas aí a gente vai ter um hangout super legal aí Não sei com quem E é só aguardar 48% Mais algumas Alguns edifícios E pronto 2 estrelas Ótimo ataque do Lucas E foi assim aí Que ele conseguiu garantir A sua primeira colocação aí Em primeiro lugar Nos rankings dos anciões e membros Que foi também por uma diferença de 3% Muito pouca coisa mesmo Então como eu disse Muita coisa vai acontecer Ele perde a rainha em arqueiras Ele ainda tem 6 arqueiras Que ele vai estar mandando Nas áreas onde Ele consegue destruir construções Sem que elas morram Sem dificuldade nenhuma também E aí ele vai estar garantindo Acho que uns 65% 67% Ali ainda tem mais uma ali No acampamento Vai ser por volta de 66% 67% Está de parabéns Lucas Seu ataque foi muito bem Conduzido E é assim aí Que você vai estar conseguindo Se é sempre seu Primeiro ou segundo lugar Não sei E vamos aí Para o ataque do Danger Que ele Não tem muito tempo de clã aí Mas ele está Muito bem colocado aí No evento Acho que ele Está entre os primeiros também Então ele ainda tem chance De ganhar Ele está uma estrela Atrás da Pri Do Lucas E do Mega Que o Mega Man Ele Digamos que ele conseguiu Dar um 100% aí Que eu peguei o ataque dele Foi muito top mesmo Mas agora aí Vamos focar no ataque do Danger Que é ele O replay da vez E ele aí Chama o castelo E manda as bruxas Os magos E aí vai abrindo um espaço No muro Com os quebra-muros E logo atrás Manda os golems E mais magos Então ele também Está levando duas pecas Para estar Digamos que Facilitando o ataque dele E manda um feitiço de cura Eu nunca tinha visto Mesmo o pessoal Que faz goiwi Mandar feitiço de cura Provavelmente Para as pecas E para os heróis Apesar dos heróis Terem a cura recebida Por feitiços de cura Reduzida Mas dá sim Para continuar curando eles Então aí As pecas já estão avançando Para o centro da vila E aí Vai estar conseguindo Sua primeira estrela Vamos ver aí Ainda tem Aquela rainha arqueira Que desvia as tropas dele Do centro da vila Mas ainda dá aí Com tranquilidade Para ele conseguir A segunda estrela Tem muita tropa viva mesmo Então aí Na verdade O rei e a peca Desviaram o caminho agora Então aí Vamos ver Para a sorte dele A torre inferno Não pegou Aquele mago Porque se tivesse pego Com certeza O ataque seria Só uma estrela Então ele contou Muito com a sorte mesmo Olha que legal A inferno não conseguiu Pegar aquele mago Aquela bruxa Então aí Danger conseguiu Duas estrelas E tá de parabéns Amigo Vamos ver quantos porcento Ele vai conseguir Porque lembrando Que porcentagem É um quesito Que conta muito mesmo Aí Nessa competição Porque é ele O quesito de desempate E é isso aí Que fez com que A Pri caia de segundo Para terceiro lugar Mas Pri Vamos lá Lucas também E todo mundo aí Que tá nessa competição Vamos animar Porque tem muito chão ainda Tem mais uma guerra E muita coisa vai acontecer Agora é um ataque Do Mega Man Ele que vai nesse layout Que ele digamos Que é anti-corredor Mas ele já tá Muito manjado Então Gente Esse tipo de layout Eu não recomendo Para ninguém Ele é muito fácil mesmo E os infernos Ficam muito separados Então é muito fácil Você tá Conseguindo congelar Elas E tá destruindo Então aí ó Ele já vai destruir A primeira torre inferno Com muita facilidade E já tá chegando aí Pro centro da vila Ele levou um feitiço De pulo Mas conseguiu Destruir aquele muro lá Com Os quebra-muros E aí ó Já conseguiu A primeira estrela E tem muita tropa Viva mesmo Muita mesmo As tropas do Mega Vão caminhando Para a destruição Daquela torre inferno E agora ele vai conseguir A segunda estrela E ele tá aí Com a destruição Desse inferno E isso vai possibilitar Com muita facilidade De ele conseguir Uma terceira estrela Porque ele tem Muita tropa viva ainda E digamos Que tem pouca defesa Que tenha potencial De destruir Tais tropas Ainda de pé Então aí Ele tá 67% Então tem ainda A Rainha Arqueira Viva Muitos magos Tem ainda Muitos bruxas Também E os golems Que estão protegendo Os magos Na parte de baixo Então 77% Tá caminhando Para uma terceira estrela E o ataque dele Foi muito top Até agora Se tivesse parado Por aí Já estaria de parabéns Mesmo Então aí A Rainha Tá caminhando Pela parte de cima Tem magos e bruxas Pela parte de baixo E tem aquele golem Ali que tá Digamos que Defendendo todas as tropas Aquela bombona gigante Lá É acionada Destrói ali Uma bruxa dele As caveirinhas da bruxa Destrói aquele morteiro Que tinha potencial Aí pra causar uma destruição Mas acho que não Pra acabar com o ataque dele Então 97% Todas as defesas Foram destruídas Então agora O resultado é unânime A gente vai ter um 100% Muito bonito Aí do Mega Man Ele que já tá aí Há mais de um ano No BT Farm BT Farm Tá completando um ano Aguardem que vai ter Um vídeo especial Muito legal Aí do BT Farm E também do Brasil E o Team 2 Que ambos os clubes Completaram um ano Agora vamos aí Pra um ataque Do nosso amigo Anki O último replay Da quarta rodada Do evento Five Wars All Stars Que promete aí Vai ter uma última rodada Espero mesmo Que vocês tenham gostado Desse evento Infelizmente tá acabando Quem sabe Em breve aí A gente faz uma segunda edição Foi muito legal mesmo Pessoal tá trazendo Essa série aqui pra vocês E vamos aí Pro ataque do Anki Ele que tá fazendo A estratégia de Gol e Whip E ele manda os golems Os magos As bruxas E aí atrás Vai tá mandando A rainha Os heróis E as pecas Então é isso aí pessoal Se você gostou aí Do vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal E se você tá gostando Aí dessa série Deixa aí nos comentários Se você quer uma segunda temporada Do nosso evento Five Wars All Stars Que na minha opinião Foi muito legal Essa série Então aí a gente já vai ter Já tá caminhando Por uma segunda estrela Ataque do Anki Tá de parabéns Anki Então pessoal Se inscreve no canal Deixa seu like E falou Até o próximo vídeo aí Se tiver alguma coisa especial Eu vou tá avisando pra vocês Prometo Então Falou Se inscreve no canal Se inscreve no canal